O amor de prima terra Não termina no verão No outono ele floresce No inverno essa paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais da minha dor Quando veio a saudade Foi demais da minha dor Ooh, ooh, oh, ah Ooh, ooh, oh, oh, ah Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Traz de volta alegria No fim da madrugada Solidão apavora Mas na hora de ir pra cama É que o coração da gente chora Preciso mais uma vez Falar com você Essa casa está vazia A cama tão fria Vai me enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Toma minha boca e não salva O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Essa minha vida Essa minha vida está sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Preciso mais uma vez Tá lá com você Essa casa está vazia A grama tão fria Vai enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca ainda um sangue O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega Todo amor vai embora O coração da gente chora 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 Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Fui me despertando Olhar perdido na janela Revivendo Pra onde não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar Eu não sei 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 A vida é mesmo assim, não adianta chorar Alguém tem que perder, pra outro entrar no lugar Joguei um jogo sincero, mas nada me adiantou Foi mesmo que jogar você e outro de mim, o jogo ganhou A fatalidade me aconteceu, criança tu eras, menino era eu Crescemos juntinhos, nosso amor nasceu Depois de tão grande, nosso amor morreu A vida é mesmo assim, não adianta chorar Alguém tem que perder, pra outro entrar no lugar Joguei um jogo sincero, mas nada me adiantou Foi mesmo que jogar você e outro de mim, o jogo ganhou A fatalidade me aconteceu, criança tu eras, menino era eu Crescemos juntinhos, nosso amor nasceu Depois de tão grande, nosso amor morreu Não tenha piedade, pode ir embora, ficarei aqui Estou pressentindo, é chegada a hora, você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu desfavor É melhor assim, que prender alguém que não me tem amor Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você Porém só me resta chorar escondido, para ninguém ver Não tenha piedade, pode ir embora, a vida é assim Você não tem culpa de não me amar, não gostar de mim Essa é a lei, sempre quando a gente entrega o coração Termina sozinho, chorando a mágoa da desilução Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você Porém só me resta chorar escondido, para ninguém ver Porém só me resta chorar escondido, para ninguém ver O vento a caminhar sobre o telhado Tanto no quarto apalpando objetos Contorno móveis testemunhas de um passado E foi tão lindo e tão cheio de afeto E a cidade pela noite agasalhada Dorme em silêncio, engolhada em seu clarão Meu desespero aumenta pela madrugada A noite tampa o olho e abre o coração Cheio do corte, exala do cinzeiro cheio Igual um ponto eu ando em meio a fumaça E lentamente em caracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Cheio do corte, exala do cinzeiro cheio E quando ando eu ando em meio a fumaça E lentamente em caracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Não, não vai embora por favor Senhor, fique comigo Te amo tanto, não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, perdendo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem voar Sou um passarinho sem tempinho pra voltar Esses seus olhos me criaram de emoção Olha, eu só agora que revela esse segredo Outras mulheres estão no cego Outras mulheres estão no cego Eu sou como eu Perder você é abraçar a sua visão Olha, eu sem você sou como a noite sem voar Sou um passarinho Sou um passarinho sem terminho pra voltar E esses seus olhos me abram de emoção Olha, eu sem você sou como a noite sem voar Olha, eu só agora que revela esse segredo Outras mulheres não me cego Eu sou como eu Perder você é abraçar a solidão A solidão A solidão A solidão Gostosona sai na rua sem agapar de água Seu rebolado é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela arrasa, ela detorra E o povo grita em coro, ela é nervoso de som A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua zampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o fogo Por causa da gostosona Música Mulherada lá do bairro, morrem de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar o coronel Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dor Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua zampona Homem sério de verdade, homem sério de verdade Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o fogo Por causa da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua zampona Homem sério de verdade, homem sério de verdade Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o fogo Por causa da gostosona Já quebrei o caselo De parede meia que a coisa pega De parede meia a gente não sossega Se a mulher é boa a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia É de parede meia que a coisa pega De parede meia a gente não sossega Se a mulher é boa a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia Ela vai pro banho, eu ouço o chuveiro A água molhando o seu corpo inteiro A felicidade mora do meu lado Eu aqui sozinho, morro apaixonado A felicidade mora do meu lado Eu aqui sozinho, morro apaixonado De parede meia que a coisa pega De parede meia a gente não sossega Se a mulher é boa a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia É de parede meia que a coisa pega De parede meia a gente não sossega Se a mulher é boa a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia Ela se perfuma do lado de lá Eu sinto seu cheiro do lado de cá Entre eu e ela tem uma parede Tão perto da mina e morrendo de sede Entre eu e ela tem uma parede Tão perto da mina e morrendo de sede De parede meia que a coisa pega De parede meia a gente não sossega Se a mulher é boa a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia É de parede meia que a coisa pega De parede meia a gente não sossega Se a mulher é boa a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia Sou novo e só me apaixonado Por seu bem amado Sou bicho feroz Na sexta-feira a lua cheia A coisa fica feia E ninguém pode por nós O meu corpo é piludo Na verdade sou tudo o que a mulher deseja Fico todo arrepiado Limpiado, louco, apaixonado Quando elas me vejam No lugar que eu vou chegando Elas vão me olhando com desejo e paixão Falam que não sou normal Me chamam de animal Eu sou o bicho papão Sou lupiado, louco, apaixonado Por seu bem amado Sou bicho feroz Na sexta-feira a lua cheia A coisa fica feia E ninguém pode por nós A meia-noite tem encanto Eu que não sou santo Saio nessa Oibando feito um cão Gaivoso, carente Tem gozo pela noite afora As mulheres mal amadas Em plena madrugada Chamam por meu nome Loucas e apaixonadas Querem ser amadas Pelo lupiado Sou lupiado, apaixonado Por seu bem amado Sou bicho feroz Na sexta-feira a lua cheia A coisa fica feia E ninguém pode por nós Sou lupiado, apaixonado Por seu bem amado Sou bicho feroz Na sexta-feira a lua cheia A coisa fica feia E ninguém pode por nós Ainda está pra nascer o homem O homem que não chorou Quando fazia a saudade De alguém de tanto amor Quando ele se vê sozinho A solidão lhe derrota Coração vira em pedaços O homem pode ser macho Ser fera E o bicho chora Pode ser macho Macho, macho, macho O bicho chora O homem bate e me penso Quando está tudo bem Briga, briga, vai de frente ao mundo Se está junto do seu bem Mas se ela brigar com ele Deixa tudo e vai embora O grande homem amolece O valentão adoece É aí Que o bicho chora 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 Pode ser macho, macho, macho O bicho chora O homem abandonado Se conhece no olhar A baga fica pesada Que não dá pra segurar A tristeza dói no peito E ele se descontrola Bebe todas, enche a cara Quando a bebedeira assara É aí E o bicho chora 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 Pode ser macho, macho, macho O bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho O bicho chora Onde tem festa de pião Tem violeiro Onde tem violeiro A galera se agita Onde tem festa de pião Tem touro bravo Pião, violente, cachaça E mulher bonita O pião nasce pra ser campeão de rodeio E o cantor pra cantar moda apaixonada Enquanto eu canto O pião senta no almo E se prepara para a sua gineteada Ergue o braço em sinal que está pronto Grita dizendo Pode abrir a porteira Rodopiando feito furacão na areia A TV treino Sobe nuvem de poeira Onde tem festa de pião Tem violeiro Onde tem violeiro A galera se agita Onde tem festa de pião Tem touro bravo Pião, violente, cachaça A mulher bonita O violeiro e o peão São companheiros Na mesma luta Sempre juntos Lado a lado Pelo rodeio E pelas mulheres bonitas Do mesmo jeito Os dois são apaixonados No camarim O violeiro se prepara Enquanto o pião Arrojado Entra em cena Só na verdade Um artista no palco E o pião É um artista na areia Onde tem festa de pião Tem violeiro Onde tem violeiro A galera se agita Onde tem festa de pião Tem touro bravo Pião, valente, cachaça E mulher bonita Onde tem festa de pião Tem violeiro Onde tem violeiro A galera se agita Onde tem festa de pião Tem touro bravo Pião, valente, cachaça E mulher bonita Me diz como vai ficar Se o beijo deseja o que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retardo e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo deseja o que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retardo e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido que bate e desmonta Ah, esse amor é pra dar em doido que bate e desmonta Agora que estou arrasado Agora que estou arrasado, amor Foi que resolvi voltar É um pouco tarde, eu sei Talvez nem queira me citar Foram tantas noites pensando Que me forçaram a vir Eu me perdi em meus passos Porque longe dos teus braços Nem mais uma noite poderei dormir Hoje voltei pra você Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Todo mal que lhe causei Somente vejo agora Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta, querida Pois descobri que a vida Não é vida sem você Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Todo mal que lhe causei Todo mal que lhe causei Somente vejo agora Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta, querida Pois descobri que a vida Não é vida sem você Não precisava Você dizer que eu não presto Que eu sou um mestre Eu não mereço seu amor É muita paixão Não precisava Não precisava você dizer Que eu não presto Que eu sou um mestre Não mereço seu amor Não precisava Humilhar desta maneira Alguém que a vida inteira Sempre, sempre te adorou Não precisava Não precisava você me mandar embora Não precisava Adeus querida Hoje estarei de partida O seu pedido vai ser atendido Enfim Meu coração está partido doente Mas hoje em diante Estará livre de mim Não precisava Não precisava você me mandar embora Acho querida Acho querida Que nenhum mal eu lhe fiz Não precisava desvendar tanta paixão Este pobre coração Que sonhou em ser feliz Não precisava quase matar de paixão Este pobre coração Que sonhou em ser feliz Adeus querida Hoje estarei de partida O seu pedido vai ser atendido Enfim Meu coração está partido doente Mas de hoje em diante Estarás livre de mim